E foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro a decisão da Assembleia Legislativa que autoriza o processo de impeachment do governador afastado, Wilson Witzel. Os deputados aceitaram o processo na noite de ontem, por 69 votos a zero. Apenas um parlamentar não votou. Ele está licenciado. Wilson Witzel é investigado por comandar um suposto esquema de corrupção na área da saúde. Ele se defendeu por meio de um vídeo exibido durante a sessão e negou qualquer irregularidade. Agora será formado um tribunal misto com cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça. Eles têm 180 dias para decidir sobre o afastamento.